Oi pessoal, tudo beleza? Lenda de volta com vocês, feliz ano novo, hoje é dia 2 de janeiro de 2017 Pessoal, no natal minha esposa me comprou um computador da Mac, o Mac Pro 2016, tá legal? Que é o mais novo que tem do Mac É o meu aniversário dia 25 de dezembro de 2016, então minha esposa, cara, esposa demais, cara Minha esposa é uma esposa querida, cara, ela me ama demais, então ela me comprou um Mac Pro Mac e eu não se misturamos, é muito simples, a gente não se mistura, não sei usar e acabou, cara Eu posso entrar numa classe, talvez eles me ensinem um dia, mas olha, vai ter que ser estudado mesmo, cara Porque não me dou bem com Windows, cara, com Windows, com Mac Não consigo usar nada do Apple, nem o iPhone, nem esses computadores da Mac Eu simplesmente não consigo, cara, falam que é tão fácil de usar, mas realmente, cara, eu não tenho jeito Não me dou bem com sistemas da Apple, não tem jeito, cara Deve ser fácil e se eu fosse obrigado a usar, eu tenho certeza que eu aprenderia, eu ia aprender como usar, né Mas, cara, eu vou ser sincero com vocês, a gente sempre teve computadores da Windows Desde 1995 Windows 95, Windows 98 Daí a gente teve o Windows ME E daí teve, não sei qual foi o outro Windows que teve depois disso aí Mas todos eles, o XP, o Vista, o Windows 7 Agora tem o Windows 10 A gente usou todos eles, cara E são excelentes, cara A única coisa que eu não gosto do Windows, cara É... todos os updates E todos os viruses, todos os problemas que eles têm Estão sempre fazendo updates, né Então eu não gosto disso aí Mas, minha esposa me comprou este Mac Pro Tá bom? E eu estou aqui agora no mall Aqui no shopping center, aqui, pertinho de casa Tá? Então, o que eu vou fazer, cara É que eu vou devolver esse computador, cara Me desculpa, cara, mas não me dou bem com ele Não tem jeito, cara Eu não consigo usar Olha o tamanho desse daqui, cara Desse mouse track Eu acho que é assim que lixão É enorme, cara É bem grande O que eu gostei desse computador É que você pode colocar aqui o seu dedo, né O seu digital E ele já abre Tá bom? Tem tudo aqui Eu já peguei Já apaguei o YouTube Que eu tinha aqui O meu e-mail Tudo mais Tá bom? Então você vai aqui pra Safari E daí você abre E você pode ir aqui no YouTube Se você quiser No teu e-mail Google Mail Tem tudo aqui, cara Legal Mas esse pera aqui, ó Esse mouse É super difícil de usar Tá bom? Então é muito É grande demais Então quando eu tô com a mão aqui Às vezes ele pega e aperta alguma coisa E não dá certo Às vezes você quer apertar alguma coisa na tela Tá? E ele não vai, cara Ele fica lá, sabe Dando bobeira, cara Agora ele veio Tá vendo? Eu tô apertando, ó Aí ele foi Não me acostumo, cara Realmente não me acostumo com isso daqui, cara E tem outros problemas também, cara O que eu gostei Desse computador aqui Uma coisa que eles chamam de Mode Né? Pra você colocar carinhas E tudo mais no computador É legal Isso daqui Tá vendo aqui, ó Tem essa telinha aí Tá bom? Se você já quer ir pro seu e-mail, digamos Yahoo Só aperta ali Só que não tem conexão na internet agora, né? Então É uma tela Aqui embaixo Aqui, cara É legalzinha, cara Eu gostei disso aí É bacana, cara Mas Infelizmente, cara É super difícil De usar Também tem o Siri Tá bom? Você aperta o botão ali E ela já pergunta Se você faz alguma pergunta pra ela Ela te diz Ela te responde E te leva pra onde você quiser ir E tal É um assistente Bacana, legal Tá, pessoal? Mas Realmente não gostei, cara Não gostei desse computador, cara Então eu vou fechar ele, cara Achei bacana Eu pensei que valia só Mil e oitocentos dólares Por alguma razão Minha esposa falou que conseguiu Trezentos dólares de desconto Por causa que o Giovanni É estudante de universidade Então conseguiu um desconto Mas aí eu vi, cara Hoje Olha, vale De dois mil e oitocentos dólares Daí Também tem a Trezentos e cinquenta dólares Por três anos De assistência, né Garantia E tudo mais Education Indivíduo Ó Foi só 110 dólares Que deram de desconto Que não foi Trezentos dólares E olha aqui, ó Três mil dólares É o que ela pagou Por esse computador É muita grana, cara Me desculpa Com mil e quinhentos Já tava na cerca, né? Vou ou não vou? Depois que eu descobri Que é três, cara Cara, eu trabalho muito duro Cara, pro meu dinheiro Cara, em três pau É três pau Porque no final do dia Que vai pagar sou eu Tá bom? Então, o Gilberto Lá de Canelli Que me falou Excelentes computadores E realmente parece que só mesmo, cara Mas no problema Não é o computador O problema é sou eu Não me dou bem com ele, tá? E outra coisa também É que por três mil dólares Eu acho que é muita grana, meus amigos Então eu vou pegar Eu vou devolver Já volto com vocês Quero mostrar o outro Comutador que eu vou comprar Hoje Depois que eu dou esse aqui Igual da minha esposa, tá bom? E eu acho que funciona melhor Na minha opinião Porque é o Windows O único problema com o Windows Como eu falei É todos esses updates O antivirus Que ele tem E tudo mais Não gosto disso aí, tá legal? Mas eu vou lá comprar outro E já volto com vocês Para eu me acostumar Com coisas novas Tá bom? Não me dei bem Com aquele computador Mac Pro Só fiquei com a bolsa vazia agora Tá? Então, cara Para vocês terem uma ideia Esse telefone que eu tenho aqui É o É o Samsung O que? O Note 2 O 2 O Note 2 Tá? Já tem já Mais de três anos Que eu tenho esse telefone aqui Tá legal? E Olha aí, cara Tá com a tela quebrada Já sabe, né? Vocês viram, né? Ela quebrou Tudo arranhado Eu tinha ele protegido Dentro de uma coisa Chamada o Otter Box Que protege ele Fica um troço assim enorme De borracha Cara, você pode derrubar O telefone Fazer O que seja Bom, não pode também Passar por cima Com o carro, né? Mas Ó Na hora que eu tirei ele Da proteção Foi que tudo isso aconteceu Quebrei a janelinha Quebrei o vidro Tá? Tava lá Tava lá no leilão Coloquei no banco No bolso de trás Sentei no banco E bom Estourou O vidro Mas continua funcionando, cara Pra mim é uma maravilha E olha Então Quase três anos Com o mesmo telefone E Note 2 Vem com a Com aquela canetinha aqui embaixo Que eu realmente, cara Nunca usei Nunca usei Realmente Acho que usei uma vez Pra fazer um troço aí, tá? E Eu não uso, cara Não sou muito chegado assim Em coisas Sabe? Coisas assim que Realmente Eu não preciso Tá? Então Mas o problema com esse telefone Foi acontecer que eu tava no leilão Outra vez Sempre acontece no leilão Tava lá mostrando o carro pra vocês Não sei se vocês se deram conta Num dos vídeos que eu mostrei Ninguém falou nada Eu acho que eu mostrei Aquela parte Onde eu tava mostrando o carro Com os preços E o telefone pegou e caiu Caiu no chão Bateria foi pra um lado A capinha de trás foi pro outro E daí O que aconteceu O pior de tudo Foi que A anteninha Do Wi-Fi Perdeu Já não tem mais Wi-Fi Tá? Então eu tenho que ir lá em cima Do modem Lá em casa Pra que ele Pra que ele pegue o Wi-Fi Então eu tenho que ficar usando o 4G Direto Tá bom? O 4G funciona Mas o Wi-Fi não Quer dizer Quem sabia né Que são duas coisas separadas Mas é o que é Então já fiz a ordem Do meu novo telefone Tá legal? Tem um novo telefone Que tá saindo Que vai que Bom, já saiu Do mercado E então Tudo isso que eu tô falando Pra vocês hoje Pessoal Já dá pra vocês Terem uma ideia Do que pode ser O telefone Que eu vou comprar Que eu já ordenei Tá a caminho Vai chegar pro correio Se você souber Se você me der Não precisa saber Não precisa saber O seu tamanho Mas se você me falar O nome do telefone Eu vou te mandar Aquelas revistinhas Tá bom? Revistinha de carros Revistinhas de caminhões Também de lanchas Também revistinha do Harbor Freight Coisas assim Tá legal? É um monte de revistinha Já mandei pra várias pessoas Então se estiver interessado Se você quiser Me deixar saber aqui No comentário Que telefone que eu tô esperando Que telefone que vai chegar Não é esse aqui Esse aqui é da minha filha Tá bem? Tá bom? Esse aqui é o Model Tá? Comprei pra ela Ela já tá com 14 anos de idade Vai fazer 15 agora Mês que vem Então eu falei Acho que ela precisa De um telefone já, tá? E até agora Ela tá indo pra se comportando bem Telefone excelente Telefone aqui, cara Sistema Android Tá? E... O que mais? Também tem o Negócio do botão aqui Se você aperta ali Ela tem que colocar o dedo dela ali Para ele abrir Bacana, cara O iPhone tem um sistema igual, né? Então, cara O... Tô levando o telefone dela Agora pro Verizon Porque eles colocaram um filminho Aqui no telefone dela E... Tá com umas borbulinhas Então eu vou levar isso de volta Pra eles E também Onde é que tá? Ah, tá aqui embaixo Hoje é o dia Da corredeira, cara Vou pegar e arrumar Problemas aí Tem aqui, ó Também A minha esposa Não, minha esposa Aqui foi eu que comprei Me deram grátis Lá no Verizon Grátis Varia Acho que 200 dólares Me deram grátis Isso daqui E colocaram também Um filminho nele Só que o filminho Tá com borbulinha O filminho eu paguei Tá com borbulinha Tá? E eu pago 10 dólares Por mês Por isso daqui Pra poder usar o 4G Tá? Aí está a marca Espero que vocês possam ver Asus O que mais? Horizon Tá? É legal, cara Eu gostei disso aqui O que eu posso usar Posso levar 8 Não Pra fazer Não, levar pra fazer Trabalho Os demais Tá? Olha aí Legal, cara Então funciona com 4G Bacana Então Esse aqui foi bacana Também Sistema Android Que eu gosto muito E também A razão Porque eu estou voltando Lá pro Verizon Não é só pro telefone Da minha filha E a telinha dela E a minha telinha Mas também isso daqui Isso daqui é o O Case Né? Que vem Também comprei Isso daqui Da do Verizon Inclusive não Isso aqui O cara me deu 300 dólares De crédito Pra comprar O que eu quisesse Legal? Então Isso aqui foi Uma das coisas Que eu comprei Que o crédito me deu Pra comprar isso aqui Pra colocar no meu tablet Tá? Só que Não gostei muito, cara Porque ele abre Olha Se abre Olha aí, cara É muita coisa Eu só quero uma coisa Pra proteger Né? Proteja o meu tablet Que esteja só Nas esquinas De borracha Tá bom? Então eu vou devolver Isso daqui E acho que eu vou lá no Eu vou ir ali no No Best Buy Vou ver o que que encontro lá Tá? Então Esse telefone Da minha filha aqui Também me deram grátis Pagou 15 dólares Por mês Ou 10 Uma coisa assim 10 ou 15 dólares Por mês Pro telefone dela Tá bom? E Então Pro meu escritório Comprei dois mais Porque era grátis Comprei dois mais Desse aqui E fiz plano também Telefone do escritório Você pode falar Quando você quiser Pode mudar texto Quanto você quiser Só o O data Né? Que eles falam O 4G Total A gente tem 22 22 gigs De Data Tá legal? Entre todos os telefones Telefone do escritório A gente não vai usar data nenhum Né? Então Dois telefones gastos Gostam Esse daqui Pro meu escritório É muito melhor Que o telefone que eu tenho agora O que eu tenho agora Lá Eu não sei como é que fala Em português pessoal Mas é Voice over IP Tá? Funciona com a internet Telefone que funciona com a internet Voice over IP É o que chamam aqui Terrível cara Não gosto Já faz Já tenho um pano com ele Já faz dois anos Então já Vou pegar Vou cancelar aquilo lá Vamos lá? Já volto com vocês Ok Então esse daqui É o telefone da minha filha Já arrumaram a telinha dele Tá? Colocaram o filme Em cima do vidro E aqui ela tem que colocar O digital dela Pra que funcione Tá? Esse é o telefone dela 15 dólares por mês Telefone grátis Contrato De dois anos Tá? Essa marca aqui Motorola Moto Z Droid Tá? Então isso aqui E daí Eu tava levando pro Lá pro Verizon Pra loja De telefone Eu tava levando O telefone Mais velhos Que a gente tinha A celular Pra eles Colocarem no plano E a gente não ter Que ficar no plano De dois anos E pagar 15 dólares Por mês E daí eu falei Cara Aqueles três Fones lá Eram velhos Tinha mais de cinco anos De idade Então a gente decidiu De entrar no plano Novamente E eles deram Esse telefone Pra gente Aqui ó Mesma coisa Aqui da minha filha Vem com uma capinha Atrás também Tá? Você pode colocar Até uma câmera Aqui Que ele faz o zoom Pra frente Pra dentro Pra fora Tá? Funciona com a bateria Com esses leads Que tão aqui Tá? E cara Funciona uma maravilha Então tem O vidro na frente Também tem vidro Aqui atrás Já vem com A capinha Pra você O filminho Pra você colocar No vidro Incluído Com o telefone Tá? Então esse aqui É um dos números É o 732 Pros clientes Em Nova York Clientes em New Jersey E daí Também pegamos Outro Telefone Código de área 610 Para Pra o que mesmo? Para Para os clientes Aqui de Pensilvendo Tá legal? Então é a mesma coisa E eles já estão Ligados Tá bom? Que a gente tinha O telefone que a gente tinha Antes era Voice over IP Que é Telefone que funciona Com a internet Tá bom? Aqui nos Estados Unidos Tem várias companhias Que fazem isso Vonage é uma delas Uma das mais grandes Não é a que a gente tinha Mas cara Terrível Terrível Na hora que vai Na hora que A internet apaga O telefone não funciona Tá bom? Acabou Não funciona Não tem jeito Mas com o celular Acabou Não tem problema Já vai direto No 4G Ou também Faz a chamada Sem problema nenhum Funciona E você inclusive Pode usar até a internet Nisso aqui Através do 4G Do 4G E é uma maravilha Então Decidimos Usar isso aqui Nos deram Telefone grátis Como eu falei Telefone grátis 15 dólares por mês Para usar Isso daqui Tá? Você pode Falar In Ano limitado Quantos minutos você quiser Mandar texto Também Tá? Agora só o Data Do telefone O 4G São 22 Entre 5 telefones Esse daqui Não encontra Não conta A gente não vai usar 4G aqui Tá? Só em caso de que precisa Na emergência Se não tiver Wi-Fi E aí esses telefones aqui Tem agora Minha filha tem um Minha esposa E eu E o Giovanni Então são 4 telefones Temos 22 Gigabytes De data Que é suficiente E esse Tablet aqui Os caras me deram Grátis Me deram Grátis Esse telefone Aqui Olha o Google Chrome Aqui Accept No Ok É isso aí Cara E esse tablet Me deram Grátis Também Estou tentando ver Que marca Aqui é Não estou com receio De qualquer maneira Esse daqui É um Tablet Marca Asus Verizon Tá? 10 dólares Por mês Também Pra poder Usar o Wi-Fi Não o Wi-Fi O 4G E também funciona Com o Wi-Fi Claro né? Então Tem tudo aqui Cara Você pode ir No YouTube Tá? Posso ver o YouTube Nos meus e-mails De e-mail Tem também Eu também Tem o Yahoo Tá? Então o que vocês acham? 10 dólares Beleza E também tem um aplicativo Que eu sempre uso aqui Cadê o aplicativo? Vou botar aqui Ó Vendecoder Já coloquei ele aqui Já coloquei o Camerinha exposta ali E também Tem aquele Vidro em cima aqui Pra proteger O vidro Tem aquele Filminho em cima também Pra proteger o vidro Os caras arrumaram pra mim Ficou uma maravilha E esse daqui E esse daqui É o computador Que eu comprei Pra minha esposa É o Samsung Note 7 Spin Ou seja Ele se transforma Você pode virar ele assim Com licença E ele se transforma Em um tablet Tá vendo? Na hora que se fizer assim Ele já te pergunta Aí você vira um tablet Tá legal? Touchscreen Deixa eu ver se eu coloco Vocês aqui assim Ó Viu? Legal? Muito bacana Cara Vira um tablet Tá? Deixa eu levar pra ele aqui É isso aí, cara Não sei por que Esse computador De vez em quando Ele faz isso Cara Você tem que pegar Brilha assim Tá? Você coloca o código Aqui E ele já abre Cara Olha lá Já te pergunta O que o bot Ser usado comum Assim normal Ele vai Tá legal? Então aqui tem algumas especificações Desse computador Se vocês quiserem pausar aí Para poderem ver Tá? Já vem com o Intel Core i7 A tela já é 15.6 O meu outro era de 15 Tá legal? Então as features Desse computador Então Esse aqui É da minha esposa Eu vou comprar Um igualzinho Esse daqui Tô gostando do jeito Que ele funciona E tudo mais E é o Windows Bacana Eu gostei desse decorador E custou 800 dólares Tá? Com as taxas E tudo mais Essa aí eu acho que 850 Total Mas até agora Tá funcionando bem Olá meus amigos Muito obrigado Para o joinha Compartilhar Inscrever-se E é isso que é Cara Eu vou voltar Com o Windows Tá bom? Falamos mais tarde Tchau Até pra vocês